E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal Elias RPG, né? Tô aqui então com a parte 19 de Pokémon Red, atrasada, né? Ah, eu acho que eu falei no outro vídeo, né? Eu fiz um vídeo com o Aníbal, jogando, né? Ah, em breve tá no canal dele, quando sair eu dou um aviso. E aí eu vou trazer Final Fantasy e Pokémon hoje, então... Quem curte os dois. Seguinte, vou dar um aviso já quem curte Pokémon, né? Sobre o canal. Eu vou meio que entrar num conflito com o meu provedor, porque o provedor está um roubo, o preço. Eu explicarei num vídeo a parte depois, sabe? E eu acho que eu vou ter que trocar, ou eles abaixariam o preço. E durante esse tempo, quem sabe quanto tempo vai durar, eu fico sem internet. Isso quer dizer sem vídeos. Então... Já deixo o aviso prévio aqui, entendeu? Pra não acharem que eu dou uma sumida de propósito. Vamos lá. Eletricidade é a sua especialidade. Então vamos lá. Mega Punch. Agora nós vamos descer essa rota aqui. Eu matei o Snorlax, filha da mãe. Estou sozinho, o Thiago não está, porque eu estou gravando muito mais cedo. Né? Porque eu não sei até que horas eu posso... Eu vou ficar com a net do momento que eu ligar lá. Então quem sabe, né? É só pra compensar, pelo menos acabar as partes 19. Antes de ligar. 32 já. Electrode. É um... Voltorb invertido. Nossa. Agora eu curti, hein? Boa, Charmeleon. Agora brigou bem, cara. Vamos voltar o Jotel aqui agora. Quem vai upar primeiro agora? Imagino que é o Pidioto, né? No caso, a Andorinha. Número 2. Sim. Ela mesmo. Então, fique assim. Agora é a vez do Jotel. Vamos entrar na casinha aqui. Tem o Fishing Guru de novo, que é o irmão dele. E ele vai nos dar a última vara. Que no caso eu não tenho espaço. Filha da mãe. Ah, mas... Eu vou ganhar uma vara nova. Pra que eu vou ficar com a antiga? Não tenho porquê, entendeu? Ah, dane-se. Eu vou ter que me livrar da Moonstone. Que já que eu não evoluo os Pokémon por Moonstone... Eu não quero. Eu esqueço de guardar itens. Ganhamos a Super Rod, que é a última vara de pescar do jogo. Que dá pra pescar Pokémons bons. Bem além de Magikarp, claro. Muita coisa melhor do que um Magikarp. Isso eu posso lhe garantir. Meteu um Cut aqui. Vamos ver que Pokébola é aqui, olha ali. Pescador. Ah, falando em Magikarp. Olha aí. Ai, ai. Assim fica fácil a situação, hein, amigo? Ainda eu tô com um Pokémon elétrico, cara. Aí eu pedi pra tomar no rabo mesmo. O foda é que eles não dão XP direito, né? Eles dão só 102. Então é a maior coisa que nem brigar. Opa. Mouse, gente. Consertando aqui. Vamos lá. Sei lá que porra de item é esse. Ah, ou não? Vou pegar. Foda-se. Vim aqui só pra brigar mesmo. Mas não deve ser coisa muito boa, não. Mas peguem ali se vocês quiserem. Agora vai vir extinção aqui. Eu tenho uma Moonstone. Só que eu descartei ela. Nidoran. Ô, 29, velho. Não evoluiu. Caraca. Você treina bem, hein? Sim, eu estou sendo sarcástico. Boa. 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 Bom, aí aqui. Você pode continuar descendo. Você pode meter o Tai aqui que tem alguns pokémons selvagens. Né? Pra você pegar, se você quiser. Mas vamos continuar. Ah, Thunderbolt. Nossa, eu não troquei você, né? Não era você que era pra brigar. Agora já foi. Ó, 666, filho. XP. Vocês viram? Aê. Tá rápido. Tá rápido. Tá bom pra todo mundo, então. Chupa aí, velho. Derrotei. Agora, Karma E. Vou dar uma arumada na situação. Certo. Olha lá. Agora tem os viadinhos aqui. PJ. Vixe, esse homem é terra. Ah, se eu esqueço de trocar. Na próxima luta eu vou trocar. Senão ele vai ficar upando. Vai ficar mais poderoso que os seus parceiros. Aqui o up é igual, colega. Não vale trapaça desse jeito. Manda Andorinha em level 2. Ó. É, Jotan tá virando aqui mesmo, hein? Vambora. Já que ele tá quase upando também, eu tenho quase certeza disso. Olha lá. 249. Então ele vai ficar aqui mesmo. Agora é a vez do Hunter. Então vem. Ó, 5. Então vambora. Só vou poder dar Nightshade. Porque Lick é uma bosta. Tô dando uma upada, né? Antes de encarar o ginásio do Koga. Vai ficar um pouquinho mais forte. Ó, 2. É que eu dou 31 de dano, né? Então. Eles não tem mais de 60 de vida. Ah, pra level 24, realmente. Ó lá. Ah, e seus ataques não me afetam, então. Vai só uma mão na roda isso aqui. E vê o ratão. Grande bosta, Focus Energy. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Disse. Pau no cu. Tudo 24. Pelo menos isso acerta. Não dá nada. O meu dano não é influenciado por isso. Pelo menos o do Nightshade, não. Ô, Growl. Ainda bem que não funciona comigo. Bom, e é isso só, pessoal. Acabou com vocês. E não upei. Poxa. Detonei cinco pokémons. E nada, cara. Olha lá. É o lugar da maledeto. Vamos seguir o último caminho. Parece que... Olha, aqui tem um item escondido, ó. É um calcium. Só pra mostrar. Que eu sabia que tinha. Só que eu não vou pegar ele, não. Peguem aí. Ah, agora nós sobe e desce o cacete nas duas garotinhas aqui. Tá certo. Tô com a impressão que meus PPs vão acabar. Ah, mas eu upei. Foda-se. Deu pau, pau, level. Pau no cu. Ah, adiantou? Não certa, bem. Eu sou sombra. Sou fumaça. Que é bater fisicamente na fumaça. Ah, agora eu não tenho mais. Agora eu vou ter que bater de leak. Ah, não afeta que ele é normal, né? Ah, fodeu o bairro, então. Então não tem nada. Tem que trocar. Vai, Jotel. Devia ter usado Quick Attack. Não precisava de tudo isso. Vai, trouxa. Vambora. Bom, agora tá todo mundo 32. Só que o Hunter não vai poder upar mais, né? Então eu vou ter que tacar ele lá no fundo da equipe. Na verdade eu posso deixar ele até por aqui pelo meio, mas ele sempre vai tá lá no fundo, né? Vou deixar ele na ordem original que deveria estar. Temos 4, 32. 5, 32. Nossa. Ó. 2.045. 2.068. Ah, então ele é nesse meio aqui, ó. Então ele vem aqui. Aí eu não sei entre o Charmeleon e o Jotel em quem upa primeiro. Acho que é o Charmeleon. 1.573. Não. O Jotel, ó. O Jotel, ó. O Jotel, eu tô faltando o ETT-7, cara. Então essa é a ordem. Vambora. Venha. Venha. Clefairy. Não vou dormir muito tempo não, véi. Eu tenho um pouquinho flauta agora. Aqui, ó. Ah, quem disse. Então vamos ficar nessa palhaçada. Não, então vamos. Vamos ver até onde você quer levar isso. Acordei. Ah, bom. Parou a putarinha então agora. Mas ficou do tamanho de um... Protozoário, né? Agora. Agora não dá pra bater em você, então. Puta merda. Chega. É double slap. É dois tapas. Agora não acerta nem... Oi, de novo? Agora... Olha lá. Agora eu não vou acertar aquela porra. Que é do tamanho de um Protozoário. Tô ficando irritado com a situação. Você não tem toda essa moral. Aí, trouxa. Falou. Bichinho chato, rapaz. 33. Você é mais de boa. De levar. Você não é o problema. Chupa, Jô. Fácil. Se não fosse o Minimize, seria mais fácil, né? Bom, agora ele vai vir aqui. Caraca. Ó, de outro é o filho. É que eu esqueci, né, dele. Então, fui upando, 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 upando. E a hora que eu vi, ele já estava no 33. Não, Andorinha. Não é status, não. Eu errei. É pra você vir aqui. Tá certo. Essa é a ordem. Vambora. Agora é o Charmeleon de novo. Vem, tia. Gostou das Insígnia? Ganha as suas. Dois. Vamos dar uns taps, então, na galera. Caraca. Não perdeu de muita cagada, né? Outro poliwag. Ah, caralho. Vou perder, é? Ah, bom. Obrigado. Só que foi meio tarde pra você acertar o golpe, né, ó. Bestão. Vão, Andorinha. Lingue Ataque. E dormiu eu. É brincadeira. Tô sabendo que eu tô dormindo, amigo. Safadinho. Não vai ficar assim, não, fera. Ah, de novo, cara. Puta merda. Nossa, esse povinho tá de sacanagem comigo aqui hoje. Maldito Sleep. Vai batendo mesmo, seu otário. É Double Slap. É dois. Não três. Aprenda a contar. Não faz que ele é o pessoal do quadradinho de oito, não. Que não sabe contar. Vai. Beleza. Ah, é até a tia aqui, né? Então, vamos fazer o quê? Um momento. Um momento, um momento, um momento. Coisa rápida. Vai. Ajustando as coisas aqui, senão o bicho ia pegar. Facebook aberto, né? Aí você sabe como é que é. Apesar que não tem o barulhinho. Não é porque eu dei um... Não uma retirada, digamos. Mas eu sempre fico de olho. Mas, incrivelmente, não teve nenhum barulho hoje. Por enquanto. Não podemos falar antes de acabar o vídeo. Você tem certeza que você quer discutir com a sua evolução, fera? Então, tá. Adeus. Manda o Andorinha level 2, seu. Vamos brigar. Opa. Dei criticar ainda. Oh, merda. Sai de ataque, filha da mãe. Então morre. 33, fera. Chupa o dedo aí, porque eu ganhei. Bom. Beleza. 33 também. Deixa eu comparar a vida da Andorinha. Não, vida não. O XP que falta. Ah, da Andorinha precisa de mais. Não, o Hunter não pode, infelizmente. Porque ele está sem PPs, então é humil. Ó, tem o tiozinho aqui em cima. Nossa senhora, esse labirinto tem uns 500 tios. Vamos brigar com esse primeiro. Vai. Ó, tem o surf, né? Vamos ver o surf daqui. A animação é meio zoada, mãe. O golpe é bom. Ó. O surf está com o mil, tá certo. Surf. Ah, ele foi mais rápido. Morre aí, trouxa. Agora vocês estão bem lascados comigo. Ah, esse não tinha nem necessidade de ser um surf, mas vai. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Esse vai ser no surf. Como todos foram. Oh, tristeza, hein, gente. Vocês estão ferrados. Ó, level up. Pô, vão só no up, então. Beleza. Agora, quanto mil precisa? Ah, ele vai ter que passar o lugar para o Omeguém. 3 mil é muito XP. Vai ser o Jouton. Aí, Jouton. É nóis na fita, bro. PP up. Ah lá, quem puder pegar é bom. Quando eu esvaziar minha bolsa, eu venho e pego todos esses itens ocultos. Eu já deixei dois para trás, né? Zigzag, zigzag, zigzag. E vem para esse fila da mãe agora, né? Que é um bom lugar de up, cara. Você viu? Tem bastante gente. Dá para você fazer a festa aqui. E eu vou fazer a festa, porque meu pokémon é elétrico. Tudo bem que meu PP está acabando, mas... Foda-se. Vambora. Manda a andorinha. Vou dar um quick attack e ver quanto eu tiro. Ah, foi critical. Eu ia falar. Uma quantia boa. Mas foi para critical. Continua assim, então. Andorinha de novo. Não tem como, fera. Aê, ó. É uma trocação de quick attack agora, fi. Aê. Manda. Uou. Agora foi quase. Copiou o meu quick attack. Caraca, que cagasse, hein? Morre aí, tchau. Agora eu uso o último Thunderbolt. Adeus, velho. Acabou. Tem outro viadão aqui, já. Calma aí. Calma aí, galera. Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Vou ter que ser assim mesmo. Se não matar assim, não tem como. Au. Eu ainda vou matar primeiro, duvida? Vai. Eu disse, né? Mais um. Ah, agora eu não vou aguentar. Agora eu vou cair. Ih, bosta. Matou. Hunter não dá conta, Andorinha. Não que ele não dê conta, né? Ele não tá com tech, então é inútil pôr ele ali. Nossa, só? Porra, vamos dar fly, então. É que Koffing tá uma defesa meio desgraçada, né? Então. Mais uma vez. Critical. Quick Attack pra terminar, então. E... Beleza. Foi essa parte. Se maledito. Vamos trocar de novo, que senão vai entrar o Hunter. Eu não quero isso. Beleza. Quem é você? Outro breve momento. Acho que aqui eu já tô entrando em outra rota, cara. É, eu acho que eu também estou entrando em outra rota já, quando... Eu vim pra esses cantos. Aqui era bom. O Joutel, né? Chupa aí. Nossa senhora. Fode não, José. Aê, Lur. Fica lendo mesmo, palhaço. Aê, Lur. Per 엄청 grande, disto com o mar. Outra, Andorinha. Passou o melhor. E eu vou desgastar. Ogres. Eu fiz ummens. Errou o handorinha. E eu acho que você meinner. Logo, eu não quero que eu tenha congratulations. E eu hein. Vou desgastarunterança. Agora ele vai... Ah, bom, pensei que ele ia bater mais, sabe? Mas um você vai, bem Adeus Bom, e é isso aí, fera 34 Muito bom Te fode Bom, já tá 29 min e a rota ainda não acabou Então eu vou dar um fly Pra cidade mais próxima Olha lá, ó, tô quase acabando, cara, de Filxer Vou pra Filxer, então E eu volto pelo caminho reverso subindo Entende? Que eu ia acabar chegando aqui de novo Então, beleza Bom, vou carregar meus Pokémon lá dentro Então antes disso eu vou arrumar a ordem Então o Hunter e o Charmeleon estão 32 Só que eu acho que o Charmeleon está mais perto de o Parque e o Hunter Tá certo, produção? 2,45 Mil e pouco, né? Isso, tá certo 34 34 fica aqui, ó Entre os 2,33 Eu acho que o Jouton está mais perto 3 mil 404 Nossa Pertinho Beleza Essa ordem Então eu vou entrar pra salvar Também pra curar os Pokémons Ah, eu não fiz muito porque foi um capítulo de Up, né? E pra pegar os itens lá A vara de pescar e tal, né? Que é importante Caso você queira pescar uns Pokémons e completar sua Pokédex É isso aí, galera Valeu Então fecha o vídeo por aqui Parte 19 fechada Bom, é isso daí Dá um gostei se você gostou Se você não gostou Bom, vou ser bonzinho dessa vez Dá um não gostei Fala o porquê, né? Pra me ajudar nos próximos vídeos Parte 20 Não tem dia pra sair Mas se minha net correr nos conformes Vai sair dia 24 Dia 24 vai ser sexta-feira Então, aguardem até lá, ok? Obrigadão É isso aí Fechando o vídeo Deixa eu salvar Não, não vou salvar Porque senão o vídeo dá pau, né? Aí não tem como eu voltar É isso aí, então K.O. Forever Até o próximo vídeo